Objetos perdidos, celulares e óculos são os itens que os passageiros mais esquecem dentro dos táxis de Porto Alegre. Mas depois de perceberem a perda, poucos sabem que a IPTC oferece um serviço que ajuda a reencontrar o que foi esquecido. Presta em chegar no horário, malas para carregar, preocupações do dia a dia. Nesse cenário, esquecer algo no táxi na hora de desembarcar é coisa muito comum. Eu já esqueci várias coisas. O que, por exemplo? Meu celular, carteira, óculos. Os taxistas confirmam. Os passageiros esquecem de tudo no carro. Na semana santa, 10 quilos de bacalhau. É guarda-chuvas, sombrinhas no inverno e celular. Mas a IPTC está entrando nesse circuito para auxiliar os passageiros a encontrar seus objetos. Pelo telefone 118, a empresa pública faz a intermediação entre taxista e os usuários que perderam objetos. É necessário informar o prefixo do táxi, a placa ou ter o recibo da corrida. Todo e qualquer esquecimento da população dentro de um táxi é de responsabilidade do usuário. Para não achar que... Porque o taxista pode pegar outra corrida, ele pode pegar outro passageiro. E esse passageiro pode, porventura, pegar e o taxista não vê algum objeto caído dentro do táxi. Então, por isso que a gente ressalta sempre essa responsabilidade do usuário nos seus pertences. A IPTC tem um setor onde taxistas levam os objetos encontrados. Usuários também podem recorrer à empresa para verificar se seus objetos estão no setor. É possível resgatar documentos e objetos de fácil identificação do proprietário. Obrigado. Obrigado.